No materialismo, quando perde o seu corpo com a morte, o homem cessa de existir como personalidade. No panteísmo, desde que não tenha nenhum corpo, Deus não pode ser, portanto, uma pessoa. O tipo de personalidade progressiva supra-humana funciona em uma união de mente e espírito. A personalidade não é simplesmente um atributo de Deus. Antes, representa a totalidade da natureza infinita coordenada e da vontade divina unificada, as quais são exibidas na eternidade e universalidade da sua expressão perfeita. A personalidade, em seu sentido supremo, é a revelação de Deus ao universo dos universos. Deus, sendo eterno, universal, absoluto e infinito, não pode ter o seu conhecimento nem a sua sabedoria aumentados. Deus não adquire experiência como o homem infinito poderia conjecturar ou entender. No entanto, ele desfruta, dentro do âmbito da sua própria personalidade eterna, de contínuas expansões de autorealização, as quais, de um certo modo, podem ser comparáveis e análogas à aquisição de novas experiências, conforme são feitas pelas criaturas finitas dos mundos evolucionários. A perfeição absoluta do Deus infinito levá-lo-ia a sofrer limitações terríveis, pelo irrestrito da sua finalidade de perfeição, não fosse pelo fato de que o Pai Universal participe diretamente da luta da personalidade de cada alma imperfeita no universo amplo que está buscando, com a ajuda divina, acender aos mundos celestes espiritualmente perfeitos. Essa experiência progressiva de cada ser espiritual e de cada criatura mortal em todo o universo dos universos é uma parcela da consciência da Deidade sempre em expansão do Pai, no divino círculo sem fim da alta realização incessante. É literalmente verdade que, com todas as vossas aflições, ele aflige-se. Em todos os vossos triunfos, ele triunfa em vós e convosco. O seu Espírito Divino pré-pessoal é uma parte real de vós. A Ilha do Paraíso responde a todas as metamorfoses físicas do universo dos universos. O Filho Eterno inclui todos os impulsos espirituais de toda a criação. O agente conjunto abrange toda a expressão mental do cosmo em expansão. O Pai Universal tem em plena consciência divina toda a experiência individual das lutas progressivas das mentes em expansão e dos Espíritos em ascensão, de cada entidade, ser e personalidade em toda a criação evolucionária do tempo e do espaço. E tudo isso é absolutamente verdadeiro, pois, nele, todos nós vivemos, nos movemos e temos nosso ser. A personalidade humana é uma imagem, uma sombra tempo-espacial projetada pela personalidade criadora divina. E nenhum fato pode jamais ser adequadamente compreendido por um exame da sua sombra. As sombras devem ser interpretadas em termos da substância verdadeira. Deus é uma causa para a ciência, uma ideia para a filosofia e para a religião, é uma pessoa ou mesmo o Pai Celeste, cheio de amor. Para o cientista, Deus é uma força primordial. Para o filósofo, uma hipótese de unidade. Para o religioso, uma experiência espiritual viva. O conceito inadequado que o homem tem da personalidade do Pai Universal pode ser aperfeiçoado apenas pelo próprio progresso espiritual do homem no universo e tornar-se-á verdadeiramente adequado apenas quando os peregrinos do tempo e do espaço finalmente alcançarem o abraço divino do Deus vivo no paraíso. Nunca percais de vista os aspectos antípodas da personalidade como concebida por Deus e como vista pelo homem. O homem vê e compreende a personalidade olhando do finito para o infinito. Deus olha do infinito para o finito. O homem possui o tipo mais baixo de personalidade. Deus o mais elevado, supremo mesmo, último e absoluto. Portanto, os melhores conceitos da personalidade divina tiveram de esperar pacientemente o surgimento de ideias mais evoluídas da personalidade humana, especialmente por meio de uma revelação mais acentuada tanto da personalidade humana como da personalidade divina, feita na vida de doação que Mikael levou em Urântia, uma vida de autortoga de si próprio como filho criador. O espírito divino pré-pessoal que reside na mente mortal traz com a sua simples presença uma prova válida da sua existência factual. Mas o conceito da personalidade divina pode ser alcançado apenas pelo discernimento interno espiritual na experiência religiosa genuína. Qualquer pessoa, humana ou divina, pode ser conhecida e compreendida independentemente das reações exteriores ou da presença material dessa pessoa. Uma certa afinidade moral e harmonia espiritual são essenciais à amizade entre duas pessoas. Uma personalidade amorosa dificilmente pode revelar-se a uma pessoa incapaz de amar. Da mesma forma, para aprimorar o conhecimento de uma personalidade divina, todos os dons da personalidade do homem devem consagrar-se inteiramente a tal esforço. A devoção parcial com a metade do coração não será de nenhuma valia. Quanto mais completamente o homem compreender a si próprio e apreciar os valores da personalidade nos seus semelhantes, tanto mais ansiará para conhecer a personalidade original e, mais honestamente, tal ser humano sabedor de Deus lutará para ser com a personalidade original. Baseada em opiniões, vós podeis discutir sobre Deus. A experiência com Ele e nele, contudo, está acima e além de qualquer controvérsia humana e da mera lógica intelectual. O homem sabedor de Deus descreve as suas experiências espirituais não para convencer os descrentes, mas para a edificação e satisfação mútua dos que acreditam. Assumir que o universo possa ser conhecido, que é inteligível, significa assumir que o universo foi feito pela mente e que é administrado pela personalidade. Apenas a mente do homem pode perceber o fenômeno mental de outras mentes, sejam humanas ou supra-humanas. Se a personalidade do homem pode experienciar o universo, então há uma mente divina e uma personalidade real ocultas em algum lugar neste universo. Deus é espírito, personalidade espiritual. O homem também é um espírito, uma personalidade espiritual potencial. Jesus de Nazaré atingiu a realização plena do potencial da personalidade espiritual na experiência humana. Consequentemente, a sua realização em vida da vontade do Pai torna-se a revelação mais real e ideal da personalidade de Deus. Ainda que a personalidade do Pai Universal possa ser aprendida apenas por meio de uma experiência religiosa factual na vida terrena de Jesus, somos inspirados pela demonstração perfeita dessa realização e da revelação da personalidade de Deus em uma experiência verdadeiramente humana. Manda 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 Legenda por Sônia Ruberti